Este é o planeta chamado Terra, mas pela desigualdade entre os seres humanos, ele continua sendo um planeta de baixa evolução. Nós, sementes das estrelas, sabemos que tudo nos é dado sem distinção. O ar que respiramos, a água que bebemos, a luz dessa estrela amarela que nos dá a vida. Mas os habitantes dele, detentores de riquezas, fúteis, insistem em fazer de tudo um comércio. Resultado disso, desequilíbrio energético, doenças mundiais, forças climáticas destruidoras. Quem comigo vibrar em frequência de paz e amor, entenderá o que vos falo. Trata-se de exuberar com fé riquezas do Espírito, sem menosprezar o seu semelhante. Olá, ouvintes deste canal. Eu me chamo Leandro Silva. Venho dizer humildemente que sou apenas o mediador das palavras que aqui estão ouvindo. E pelo que vejo, essas palavras só tem a esclarecer o porquê as mudanças neste mundo têm que ser feitas. As mudanças neste mundo devem serem feitas para que haja um novo entendimento do que é viver neste pequeno planeta. Obrigado e compartilhem sempre que puderem.